Sonhando? Se é isso, eu não quero acordar. Me fala, onde é que você estava para poder te alcançar? Ei, estou tão longe. Um menino na vila Surumu, filho de pai pescador, aprendendo a pescar com o pai. Já estou até ouvindo o barulhinho do rio. Eu gostava mesmo de ver João de Barra fazendo casa. Brincava de fazer tijolo. 13 anos foi trabalhar numa obra. E aí o tempo voou. Está arrependido de se aposentar? De jeito nenhum. E a razão está aqui comigo agora. Eu tenho um grande amor para viver na minha vida. E não abro mão. Atenção, Sr. Real. Alerta no Titã. Eu não quero mais saber dos problemas desse reino, Frank. Chama Gorete. Impossível. Ela está trancada com seu staff. Incomunicável. Atenção. Crise na portaria do Titã.